Fala galerinha, quem fala com vocês é o Juba Nerd e galera estou trazendo para vocês a última parte do detonado de Resident Evil 7 galera, eu tinha prometido que ia trazer o jogo detonado até antes do lançamento do Destiny 2, está aí, palavra cumprida, é só curtir agora o final aí, vamos descobrir quem é a Everline, o que que rolou aí nessa casa louca aí, chegou a hora de descobrir toda a verdade galera, está na hora de enfrentar o último boss, então taca o dedo no like galera, quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal, aqui todo mundo é bem vindo, beleza galerinha? Juba Nerd vai ficando por aqui, beijo no coração, curte aí o detonado, a parte final de Resident Evil 7 galera, e que venha a DLC Not Hero, que a gente vai estar trazendo com exclusividade para o canal assim que lançar ela, beijo no coração, Juba Nerd vai ficando por aqui, fui galera! Criança, por favor! Por que eu estou vendo isso? Ethan, não é tudo bem. É tudo bem, eu sou eu. Eu sei que você não quer me matar. Ele matou, mamãe. Mas você não deveria ter feito isso! Isso é muito difícil! Se você não quer ser meu pai, então ele pode morrer. Agora é a minha turnê de matar você! Help! Ethan, help me! Não, 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 não. Where the fuck are you? Não, não. You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nice. I'm not playing. No! Get that away from me! I don't need your pity. I don't need your pity. I don't want to hurt you. I don't want your help! I don't want to hurt you. I don't want to hurt you. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?